Nacaboto É for real Tengo um minuto de história Tepretudo da cativo A ua que tem gai na de blanco Teste na mais rica Opa aqui começa a discriminar Estão de menos classe O realidade tem gostado de trajar que me sumasse Tengo suéter de vida Senta drag de família Outro da rosa pra vibar Passou tem outra salida E tem que brinca pra mirar Sipo llega no solucion Dime ando em outra camina Nos conosco em vez de brinca Outro da uni Preto com braga preto Branco tem raieta drummi Em vez de nos dos unir Tra papel paquete a clapa Nos tambem por relax A ua que tem egoismo Se tu rap Se preto com preto unir Nos turta vai delante Chisimo que se aguanta con em una mira Em vez de unir preto com preto Ta brinca E se na qui si non ta llega yun caminda Gueldi con anota mira Chis dirumisa wata conge mundavira Em vez de unir preto com preto ta brinca E se na qui si non ta llega yun caminda Gueldi con anota mira Pa nos ta separado e se nanta que Si bono ta querem e vai buscar E carta de lente Pa sua unión ta ha se forza Ta pra preto explique Si nos disfai a gaya un E na un poder na perde Na perde Pa qui ba quere unión tu na cita tra Mientras nos queda brinca otro Na lo queda clara Realiza Na cantidad nos ta mas tanto o na Que me ande logicamente nos meseta riba na Riba na Disaseta e sa con nos turta mes tuos o otro Nos ta ruman va estima otro In vez se brinca otro Man ta agradecido e sinha comparti co otro Deseo nankunosim pa nos mes bantuna otro Anto asina bendishon ta llega Trata abo mane ami bon ta queda reina Tabusa Asi asinu forza nos ta vira Kun imasi aqui con ahasi nos lo queda clara Clara Chisti rumisa wata conge munda vira Em vez de unir preto com preto ta brinca E se na qui si non ta llega yun caminda Damn Gueldi con anota mira Chisti rumisa wata conge munda vira Em vez de unir preto com preto ta brinca E se na qui si non ta llega yun caminda Yeah Gueldi con anota mira Unir preto con anota mira Unir preto con Perobista Bo tengo tira riba islamic e rotman e turista Pero nan chismiram mi con un cigarrillo Off in blast Musica Nan ta core listra Damn estoy descrimina black people Nan ta actuando manenos pa dentin evil Buon ta copida explicando opi simple Nan tus grami hasta si me tramon illegal Nan tus mentes ta change Sin worry mas Traba mi pie bo no que bisami sori mat Tu reconaita trece problem aki aya Nguyen no que papia mas si o mati faia Otra solución ti rato pa resolver Gua como munda vira pero basken no que Baie que confia no bisami abonó Baquera confianza te i e la fai a torta bo bro Jisi rumisa watakonge munda vira Embezi yuni preto kupretu tabringa Ya sinakisi notayega yunkaminda Damn Welkikona notamira Jisi rumisa watakonge munda vira Embezi yuni preto kupretu tabringa Ya sinakisi notayega yunkaminda Damn Welkikona notamira Jisi rumisa watakonge munda vira Embezi yuni preto kupretu tabringa Ya sinakisi notayega yunkaminda Damn Weldikona notamira Justi rumi sa watakonge mundavira Embezi uni preto ku preto ta bringa E asina kisi nantayeda yun kaminda Weldikona notamira Aforeal music Na bambut